Aússula, Aússula Sentada na areia a ver o mar Aússula, Aússula, Aússula Meu norte, meu rumo, meu lugar Quantas mortes é preciso morrer Quantas sortes ganhar para perder Aússula, Aússula Meu norte, meu rumo, meu lugar Aússula, Aússula Sentada na areia a ver o mar Quantas mortes é preciso morrer Quantas sortes ganhar para perder Aússula, Aússula Aússula, Aússula